Tudo que eu queria desde moto é pau, e não, pra nós desse rolê É o R.I.M.C. Fudeu, fudeu Tenho sangue de prostituto, vida de raparigueiro Me deu uma só cabada que eu não mando fecho Por isso que eu sou solteiro, o bagulho é doido Otaru, eu quem se ilude nesse papo de namoro Hoje ela diz que te ama, amanhã já tá com o olho Hoje ela diz que te ama, amanhã já tá com o olho Hoje o monte do mês criminosa eu vendi O meu peixe pra ela é fluido Tudo que eu queria desde moto é pau, e não Sou fácil de desistir do bom, bom, bom Você sabe o que tá por isso, eu te chamei pra nós desse rolê Fudeu de quarto e toma, toca de moleque e lança Fudeu de quarto e toma, toca de moleque e lança Fudeu de quarto e toma, toca de moleque e lança Fudeu de quarto e toma, toca de moleque e lança Fudeu de quarto e toma, toca de moleque e lança Tenho sangue de prostituto, vida de raparigueiro Me deu uma só cabada que eu não mandei o fez Por isso que eu sou solteiro, o bagulho é doido Otávio é que se ilude nesse papo de namoro Hoje ela diz que te ama, amanhã já tá com o olho Hoje ela diz que te ama, amanhã já tá com o olho Hoje o bandido me diz criminosa, eu vendi O meu peixe pra ela e pro ruído Tudo que eu queria desde mó até pão E não, sou fácil de desistir do bom ano Sempre sabe o que tá por isso Eu te chamei pra nós dar esse roleta Tocando de quarto e toma Tocando de moleque e lança Tocando de quarto e toma Tocando de moleque e lança Tocando de quarto e toma Tocando de moleque e lança Tocando de quarto 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 e lança A CIDADE NO BRASIL